Um, dois, três, testando Mais uma nossa, hein? Cê é pegada, BNS A louca com as sobrancelhas Bola e sobrancelhas A MJ Maredades Sim, ó Eu arrumei o Fusco, o Mãe, que guia o anão Eu arrumei o Fusco, o Mãe, que guia o anão Abri o porta-malo e coloquei o paredão Abri o porta-malo e coloquei o paredão No Fusco é de vovô Eu fiz o cabaré No Fusco é de vovô Eu fiz o cabaré Só que o velho endoidou Querem nas mulheres Só que o velho endoidou Querem nas mulheres É pirocada nelas Bota vovô É pirocada nelas Bota vovô É pirocada nelas Bota vovô Puxa, puxa, chama, vai É pirocada nelas Bota vovô É pirocada nelas Bota vovô E bota vovô É pirocada nelas Bota vovô Eu arrumei o pus com uma keg e o anão Abri o porta-malo e coloquei o paredão No pusca de vovô, eu fiz um cabaré No pusca de vovô, eu fiz um cabaré Só que o velho endoidou Querem nas mulheres, só que o velho endoidou Querem nas mulheres, é pirocada nelas Bota vovô, é pirocada nelas Bota vovô, é pirocada nelas Bota vovô, puxa, chama, vai É pirocada nelas, bota vovô É pirocada nelas, bota vovô Vai se gravando, NS Studio O alô para Ângelo Souza E o fã de São Miguel, São Paulo A Mó Maria Nordestina Cê pegada do NS Alô, INS Promoções, papai MP Entretenimento Oi, cê pegada do NS Em nome de NS Promoções O DJ Jefferson O DJ Jefferson Júlio, o DJ Jefferson Alô, INS Promoções, papai Oi, cê pegada do NS Eu vou lançar minha pegada Pra invocar a gatinha Quero ver tu requebrar No swing da pisadinha Vou lançar minha pegada Pra invocar a gatinha Quero ver tu requebrar E assim, vem Flexiona 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 Agora pra barra betona Flexiona 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 Agora pra barra betona Tu é experiente E tá me obedecendo Agora eu quero ver jogar De um jeitinho diferente Tu é experiente E tá me obedecendo Agora eu quero ver jogar E vem Vai E na vara Na vara E na vara Ela joga a bunda e trava E na vara E na vara E na vara Ela joga a bunda e trava Eu disse Vai na vara E na vara E na vara Ela joga a bunda e trava E na vara E na vara E na vara Ela joga a bunda e trava E essa é nossa, hein? Chama Sebastião do Sítio Arruda Eu vou lançar minha pegada Pra invocar a gatinha Quero ver tu requebrar No swing da pisada Vou lançar minha pegada Pra invocar a gatinha Quero ver tu requebrar No swing da pisada E flexiona 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 Agora pra barra betona Flexiona 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 Agora pra barra betona Tu é experiente E tá me obedecendo Agora eu quero ver jogar De um jeito indiferente Tu é experiente E tá me obedecendo Agora eu quero ver jogar E assim, ó Vai! E na vara E na vara E na vara Ela joga a bunda e trava Eu disse, vai na vara E na vara E na vara Ela joga a bunda e trava E na vara E na vara E na vara Ela joga a bunda e trava Eita menino Olha Olha o swing Pelos do parê Tem que respeitar Vai Olha, respeita a MS Seu doidinho Isso é pegada do MS E o MS promoções E veja essa Sua negu no som Estúdio MS Isso é pegada do MS Em nome da MS promoções E aí eu sou papá Ei, novinha, vou te ensinar a matemática Ei, novinha, vou te ensinar a matemática Vamos começar Pela tabuada Eu disse, vamos começar Pela tabuada Eu disse, duas vezes quatro Balanço um rabo Eu disse, uma vezes três Balanço outra vez Tu é experiente E já tá aprendizada Agora eu vou te ensinar A raiz quadrada Raiz de um Balança o bumbum Raiz de dois Balança depois Raiz de três Balança outra vez Raiz de quatro Quero ver jogar o rabo Raiz de cinco Fica de perna do alto E tu já aprendeu Me mostra aí os cálculos E tu já aprendeu Me mostra aí os cálculos Balança, balança Joga o rabo Quero ver você Fica de perna do alto Balança, balança Joga o rabo Quero ver você Fica de perna do alto Balança E joga o rabo Quero ver você Fica de perna do alto Balança, balança Joga o rabo Quero ver você Fica de perna do alto Isso é minha pegada do MS Mercadinho, bom preço Depósito de vida Sol, Invera, Santos Organização Liliana e Zaniel De Pajéu Ei, novinha, vou te ensinar matemática Ei, novinha, vou te ensinar matemática Vamos começar Pela tabuada Eu disse Vamos começar Pela tabuada Eu disse Duas vezes quatro Balança o rabo Eu disse Uma vezes três Balança outra vez Tu é experiente Já tá aprendizada Agora vou te ensinar A raiz quadrada Raiz de um Balança o bumbum Raiz de dois Balança depois Raiz de três Balança outra vez Raiz de quatro Quero ver jogar o rabo E tu já aprendeu Me mostra a isca E tu já aprendeu Me mostra a isca Pulou, balança, balança Jogo o rabo Quero ver você Que tá de pegar no ar Balança, balança Jogo o rabo Quero ver você Que tá de pegar no ar Balança E jogo o rabo Quero ver você Que tá de pegar no ar Balança, balança Jogo o rabo Quero ver você Que tá de pegar no ar Isso é pegar o DNS Em nome da MNS, promoções, neguinho som e DJ Gerson Cê pegada, DNS É pra chantar no seu pareidão, papai Chama, 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 chama Cê pegada, DNS Ela gosta da sacanagem, é safado e eu sou mais Ela gosta da sacanagem, é safado e eu sou mais Não só uma pergunta, quero ver tu responder Não só uma pergunta, quero ver tu responder E tu aceita, bebê, aceita Minha piroca na tua xereca, bem devagarinho Minha piroca na tua xereca, bem devagarinho Vou penetrar, vou penetrar Tem que machucar, vou penetrar Já não vai Vou penetrar, vou penetrar Tem que machucar, vou penetrar, vou penetrar Tem que machucar E sem te machucar Puxa, 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 FB, papai Cê pegada, DNS R, M, S, T, L, K, C, 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 C É safado e eu sou mais Ela gosta da sacanagem, é safado e eu sou mais Não só uma pergunta, quero ver tu responder Não só uma pergunta, quero ver tu responder E tu aceita, bebê, aceita Minha piroca na tua xereca, bem devagarinho Minha piroca na tua xereca, bem devagarinho Sem te machucar, vou penetrar, vou penetrar Sem te machucar Cé pegada do NS Alôzão para a lojinha São Francisco A G U N Bem-vindo o som Edith Jefferson aqui em Estúdio NS Eu já sabia que ia ser desse jeito E pra você eu não sou perfeito Ficou comigo e me jogou fora E por você tô bebendo agora E mais um vai ficar assim Cê não vai ser feliz longe de mim E vai lembrar que só eu te amava E vai voltar a correr atrás de mim Foi eu quem te amou E você só me usou Ficou comigo e me jogou fora E me trocou por um outro amor Foi eu quem te amou E você só me usou Ficou comigo e me jogou fora E me trocou por um outro amor Eu já sabia que ia ser desse jeito E pra você eu não sou perfeito Ficou comigo e me jogou fora E por você tô bebendo agora E mais um vai ficar assim Cê não vai ser feliz longe de mim E vai lembrar que só eu te amava E vai voltar a correr atrás de mim Foi eu quem te amou E você só me usou Ficou comigo e me jogou fora E me trocou por um outro amor E foi eu quem te amou E você só me usou Ficou comigo e me jogou fora E me trocou por um outro amor Ficou comigo e me jogou fora Isso é pegada de um PS E não tem minhas famações E o meu Jepson Neguinho saw E o meu DELÉPF E a Seda Epa Bora respeitar a um PS E o meu Jepson Era o ícone do mal E o meu Jepson Era o que me jogou fora Ficou comigo e me jogou fora Ficou comigo e me jogou fora Estourou papai Isso é pegar o DNS Eu cheguei no piseiro com a saveria e o som Eu cheguei no piseiro com a saveria e o som A novinha chegou, eita que negócio bom A novinha chegou, eita que negócio bom Eu cheguei no piseiro com a saveria e o som Eu cheguei no piseiro com a saveria e o som A novinha chegou, eita que negócio bom Eu disse senta, senta, dança na saveria Senta, senta, dança na saveria A novinha chegou, era o verde e manteia Eu disse senta e dança na saveria Senta, senta, dança na saveria A novinha chegou, era o verde e manteia A novinha chegou, era o verde e manteia Puxa, puxa, FB JN matérias de construção, organização Júnior de Morival, e nomes Explodiu, hein Eu cheguei no piseiro com a saveria e o som Eu cheguei no piseiro com a saveria e o som A novinha chegou, eita que negócio bom A novinha chegou, eita que negócio bom Eu disse senta, 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 dança na saveria A novinha chegou, era o verde e manteia A novinha chegou, era o verde e manteia Eu disse senta e dança na saveria Senta, senta, dança na saveria A novinha chegou, era o verde e manteia A novinha chegou, era o verde e manteia Eu disse senta, chama, chama Cê pegaram o DNS RM Estilos LK Ceglotes Daniel Confecções Lojinha São Francisco Pajor Alô, Paulo e Sobrancelhas Cacá Sobrancelhas Tamo junto, hein Oi 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 Se liga no meu swingão Eu vou lançar pra novinha do Rabão Olha, se liga no meu swingão Eu vou lançar pra novinha do Rabão É diferente, é explosão Agora eu quero ver rabetão no chão É diferente, é explosão Agora eu quero ver rabetão no chão Ao swing da pegada Eu quero ver rabetão no chão Eu quero ver rabetão no chão Ao swing da pegada O Anderson de São Paulo O Wesley de São Paulo Óbvio do patrão Armando e do corte Se liga no meu swingão Que eu vou lançar pra não vir no rabão É diferente, é explosão Agora eu quero ver rabetão no chão É diferente, é explosão Agora eu quero ver rabetão no chão Ao swing da pegada Eu quero ver rabetão no chão Ao swing da pegada Oi Olha, respeita a MS, seu doidinho KK Sombras Seixas Puxa e sombrancelha Vai, vai, vai Tem que entender que tem nas teclas Eita menino Tô apaixonado Tô apaixonado Fiquei apaixonado Gostoso Gostoso foi Gostoso foi Fiquei apaixonado Naquele olhar Por a morena bonita Eu fui me apaixonar Cabelo comprido Com aquele copão Bagunçou minha mente Tô apaixonado Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Naquele olhar Por a morena bonita Eu fui me apaixonar Cabelo comprido Com aquele copão Bagunçou minha mente Tô apaixonado Não 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 Amigou Seixas Não São As As Mas Ramos Tus V e As Isso é pegada do NS, em nome da minha NS Studio, DJ Cheferson, Deguinho, som, é pra tocar os faredão aqui, ó Essa menina, caca, som, danseiras, bolas, som, danseiras, esse peito, hein, olha essa pena Se ela chegou me olhando na vinheta instigada, com o dedinho na boca, ela rebola a raba Cara, eu não aguentei toda aquela sedução, então vem pra cá novinha, sarra com esse raveitão, então vem pra cá novinha, sarra com esse raveitão, então vem pra cá novinha E ela vai sentar com a xereca devagar e ela vai sentar O saco, saco, e boto, e pode rebolar O saco, saco, e boto, e pode rebolar E ela vai sentar Eita menina, e ela vai sentar Com a xereca devagar O saco, saco, e boto, e pode rebolar O saco, saco, e boto, e pode rebolar Se ela chegou me olhando, novinha tá instigada Com o dedinho na boca, ela rebola a raba Cara, eu não aguentei toda aquela sedução Então vem pra cá, novinha, sarra com esse rabetão Então vem pra cá, novinha, sarra com esse rabetão Então vem pra cá, novinha, vai E ela vai sentar, com a xereca devagar E ela vai sentar, o saco, saco, e boto, e pode rebolar O saco, saco, e boto, e pode rebolar E ela vai sentar, vai E ela vai sentar, eita menino O saco, saco, e boto, e pode rebolar O saco, saco, e boto, e pode rebolar Zaque, táxi, ligou, chegou, hein O saco, boto, táxi, diretamente do Pagem 1 Esse beijo, pai, é o melhor fim Oi Isso é pegada do MS Não merece promoções E dejeta som, peguei o som Chama, chama Olha o swing O saco, táxi, ligou, chegou, hein O saco, mototáxi, diretamente do Pagem 1 Respeita, pai E hoje eu tô daquele jeito Tô sapado pra caralho Vou pegar você de quatro dentro do meu bem quadrado Hoje eu tô daquele jeito Tô sapado pra caralho Vou pegar você de quatro dentro do Vou te botar, vou te botar Na piroca tu vai sentar Vou te botar, vou te botar Vem, vem Vou te botar, vou te botar Na piroca tu vai sentar Vou te botar, vou te botar Avinha, vá Vou te botar, vou te botar Na piroca tu vai sentar Vou te botar, vou te botar Ai Vou te botar, vou te botar Na piroca tu vai sentar Vou te botar E hoje eu tô daquele jeito, tô safado pra caralho Vou pegar você de quatro dentro do meu meu quadrado Hoje eu tô daquele jeito, tô safado pra caralho Vou pegar você de quatro dentro do meu meu quadrado Vou te botar, vou te botar, na piroca não vai sentar Vou te botar, vou te botar, na piroca tu vai sentar Vou te botar, vou te botar, na piroca tu vai sentar Se você é nossa O nome dele é F.P. na S.T.C. Bora Sérgio Teclas, galerinha de Salitre, meu Ceará Bebezão do Paredão Chama, chama, foi Chama, Thiago Viana Mototax Rapidez, qualidade e segurança, hein Bora Robinho do Paredão E tá um frio da porra e eu não sei o que fazer Vou liga pra novinha para vir me aquecer E o clima tá frio, a gente vai esquentar Assistindo um filme na Netflix vai sentar E tá um frio da porra e eu não sei o que fazer Vou liga pra novinha para vir me aquecer E o clima tá frio, a gente vai esquentar Assistindo um filme na Netflix assim, ó Vem, senta devagar, vem, senta devagar O filme tá rolando e tu não para de sentar Vem, senta devagar, vem, senta devagar E a gente já tá suado e tu não para, vem E vem, senta devagar, vem, senta devagar O filme tá rolando e tu não para de sentar Vem, senta devagar, vem, senta devagar E a gente... Oi! Pressão! Final que o emprega Final que o emprega Final que o rozeiro Quando divulgações Se tá um frio da porra e eu não sei o que fazer Vou liga pra novinha para vir me aquecer Se o clima tá frio, a gente vai esquentar Assistindo um filme na Netflix vai sentar Se tá um frio da porra e eu não sei o que fazer Vou liga pra novinha para vir me aquecer Se o clima tá frio, a gente vai esquentar Assistindo um filme na Netflix Vem, senta devagar, vem, senta devagar O filme tá rolando e tu não para de sentar Vem, senta devagar, vem, senta devagar E a gente já tá suado e tu não para, vem E vem, senta devagar, vem, senta devagar O filme tá rolando e tu não para de sentar Vem, senta devagar, vem, senta devagar E a gente já tá suado Pressão Estourou papai Gata sobrancelhas, poli sobrancelhas Essa é mais uma nossa Composição, peço do gado e maria Chama Vamos em São Paulo, eu voltei pro Ceará Eu montei uma banda pra poder tocar Chamei um peca, deixei um amigo pra cantar Pegada DNS, agora vai tocar o sonho E da pisadinha a galera vai dançar Se Deus quiser, essa banda vai escorar Pra tocar no Maranhão, pra tocar no Ceará Até no Carnaval do Rio, a gente vai tocar Pegada DNS, Deus vai abençoar Porque o Jó tem talento e Jesus vai nos guiar Pegada DNS, Deus vai abençoar Porque o Jó tem talento e Jesus vai nos guiar Isso é pegada DNS Em nome da DNS, em nome da DNS, promoções Composição, Maria Mamã Chama, chama Eu tava em São Paulo e voltei pro Ceará Eu montei uma banda pra poder tocar Amém um peca, deixei um amigo pra cantar Pegada DNS, agora vai tocar o sonho E da pisadinha a galera vai dançar Se Deus quiser, essa banda vai escorar Pra tocar no Maranhão, pra tocar no Ceará Até no Carnaval do Rio, a gente vai tocar Pegada DNS, Deus vai abençoar Porque o Jó tem talento e Jesus vai nos guiar Pegada DNS, Deus vai abençoar Porque o Jó tem talento e Jesus vai nos guiar A MJ Maria Dares, essa é top LK C. Clotes, Daniel Confecções Lojinha São Francisco de Vagenoem R.M. Estilos, explodir Valor para Jones e Divulgações Mercadinho, bom preço Depósito de bebidas, Oliveira Santos Organização, Liliano e Daniel de Pachéu Assim, ó Eu tô lançando um swing pra tocar no paredão Eu quero, quero ver, joga como um buruchão O swing é pesado e o swing é caceteiro Joga caixereca, quero ver, eu me mantê-lo Vantagem regressiva, tu começa a jogar 5, 4, 3, 2, 1 Joga com a xereca e bate com o bum Faz a posição 951 Faz a posição, nome 51 E se joga, rebate com o bumbum Joga com a xereca, rebate com o bumbum Faz a posição, nome 51 Faz a posição, nome 51 É pra tocar, é na mansão baromba Se cê pegar na DMS, em nome da MMS, promoções, hein? Eu tô lançando um swing pra tocar no paredão Eu quero, eu quero ver, joga com o bumbum no chão O swing é pesado e o swing é caceteiro Joga com a xereca, eu quero ver, eu me mantenho Contagem regressiva, tu começa a jogar 5, 4, 3, 2, 1 Joga com a xereca, rebate com o bumbum Faz a posição, nome 51 Faz a posição, nome 51 E se joga, rebate com o bumbum Joga com a xereca, rebate com o bumbum Faz a posição, nome 51 Faz a posição, nome 51 Isso é pegada, DMS Em nome da MMS, promoções, MB, entretenimento AMJ, variedades RM, estilos LK, secote Daniel, confecções É o Rodriguinho que vai lançar E a novinha vai aprovar No baile de favela Cruz Maloca vai jogar É diferente, pode chegar pra cá E quando eu mandar Tu vai representar É o Rodriguinho que vai lançar E a novinha vai aprovar No baile de favela Cruz Maloca vai jogar É diferente, pode chegar pra cá E quando eu mandar Tu vai representar E joga a saba no chão Sobe contraindo E vai fazer um jeitinho Olha aqui Eu tô te pedindo Eu te choque a saba no chão Sobe contraindo E vai fazer um jeitinho Olha aqui Eu te choque a saba no chão Sobe contraindo E vai fazer um jeitinho Olha aqui Eu tô te pedindo Eu te choque a saba no chão Sobe contraindo E vai fazer um jeitinho Olha aqui Eu tô te pedindo É o Rodriguinho que vai lançar e a novinha vai aprovar No baile de favela pros maloca vai jogar É diferente, pode chegar pra cá E quando eu mandar, tu vai representar É o Rodriguinho que vai lançar e a novinha vai aprovar No baile de favela pros maloca vai jogar É diferente, pode chegar pra cá E quando eu mandar, tu vai representar E joga e salva no chão, sobe contraindo E vai fazer um jeitinho, olha aqui Eu tô te pedindo, eu vi Joga e salva no chão, sobe contraindo E vai fazer um jeitinho, olha aqui Eu vi, joga e salva no chão, sobe contraindo E vai fazer um jeitinho, olha aqui Eu tô te pedindo, eu vi Joga e salva no chão, sobe contraindo E vai fazer um jeitinho, olha aqui Eu tô te pedindo Impressão Bebezão do paredão Saveiro branca de neve Mano de invulgações Plenário, Múcio, Brega Final, Pedro, Corrozeiro Um, dois, três, testando Explodiu, papai Mais uma nossa Marliuziana Esporte o Brasil Eu arrumei o fosco Maquegue o anão Abri o porta-malo E coloquei o paredão No fosco é de vovô Eu fiz um cabaré No fosco é de vovô Eu fiz um cabaré É só que o velho endoidou Querem na rola É só que o velho endoidou Querem na rola É pirocada nela Bota vovô É pirocada nelas Bota vovô É pirocada nelas Bota vovô Puxa, puja, chama Vai É pirocada nelas Bota vovô É pirocada nelas Bota vovô Chama, chama Gravando o NS Chuga assim, ó E bota vovô Explodiu, bebê E chega pra cá Rodrigo cantou Chama, chama Eu arrumei um fosco Um aquegue e um anão Eu arrumei um fosco Um aquegue e um anão Abri o porta-malo E coloquei um paredão Abri o porta-malo E coloquei um paredão No fosco é de vovô Eu fiz um cabaré No fosco é de vovô Eu fiz um cabaré Só que o velho endoidou E querem dar mulher Só que o velho endoidou E querem dar mulher É pirocada nelas Bota vovô É pirocada nelas Bota É pirocada nelas Bota vovô É pirocada Vem, vem News, Viana, Esportes, Brasil Tem que respeitar, cacá, sobrancelhas, cola e sobrancelhas Bora, Rupson, tá no junto e misturado, hein Isso é pegada do MS